Meu corpo só gosta de coisa de ouro, num pescoço brilho e eu vou pra Paris Fã não me chamou pra colar na track, eu só assino meu nome, assassino esse bicho Viajo pra Saturno, é uma vibe louca, acho que nesse som não cabe soltar Eu não tava conseguindo mais rimar, tive que acender um pra vibe rolar Passo fire, deixa fumar, secoar, entro da minha alma eu sinto isso queimar Deixa essa vibe ecoar Eu tive a conclusão que Saturno é lugar